E acabamos de chegar em Amsterdã com o tempo com o tempo previsto para Amsterdã, chuva, chuva, chuva E agora essa tarde, vou mudar o ângulo aqui da câmera, acabei de tomar banho, essa tarde eu vou ficar aqui estudando Vou ficar aqui estudando e vou tentar fazer uma sessão bem ampla de estudo Tem muita coisa para estudar além da Sinfonia de Brahms, que amanhã não tocamos no Concerto de Bala a Sinfonia de Brahms Mas em Wiesbaden o dia seguinte sim Então, eu estou ansioso para me encontrar de novo com Daniel Lozakovich, com meu amigo Já escrevi para ele, ele chega essa noite aqui em Amsterdã E amanhã ensaiaremos e tocaremos juntos no Concerto de Bala Mas por enquanto, eu vou tomar um café, que eu vi que tem as cápsulas lá Eu vou tomar um café e depois vou começar a estudar Tchau, tchau Bom dia Ontem eu não gravei mais nada, chovia pra caramba aqui Em Amsterdã, fiquei no quarto estudando E simplesmente não saí do quarto, estudei até tarde Hoje é o contrário, um dia lindo Então são sete e meia da manhã Vou dar uma volta Tomar um pouco de ar E depois voltar a estudar E depois voltar a estudar De manhã que é de tarde Vamos para o Concerto de Bala E para o Concerto Então até mais tarde Estou caminhando ao longo de um dos canais E aquele lá no fundo Aquela torre Eurisk O Museu Eurisk Depois a esquerda E da esquerda tem o Concerto de Bala E o Museu Van Gogh Infelizmente não vou ter tempo de visitá-lo dessa vez E aqui está O Museu Van Gogh E mais pra lá Um maravilhoso Concerto de Bala Estamos saindo Para o ensaio E depois para o Concerto Para o Concerto de Bala Tem um lindo dia aqui No Yamser Dan Aqui Aqui tem os ônibus Aqui tem os ônibus Que vamos levar Ah O caminho até o Concerto de Bala Leva meia hora Mas Eu acho que a maioria Dos colegas já estão Lá Mas Eu acabei estudando um pouquinho mais aqui Então agora eu não tenho muito tempo Para ir a pé Então vou de ônibus Vai com a bandeirinha É isso É isso Eu acho Se conseguir redor ali Vocês vão ver o camarim ali pra frente Oi Ale Tudo bem? Eu estou aonde? O seu camarim está pra cá Se não me engano Pra cá Você segue Vai ter escadas Ele vai pra cima As caixas estão lá? As caixas estão todas escalhadas Mas eu acho que está mais pra lá A gente pode Mais pra lá A gente pode A gente também está adotando? Pra lá Essa é um camarim Nossa Essa é um camarim Maravilha 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 Amém. 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 E agora, como sempre, é um momento mais especial, mais íntimo. E mais crítico também. Um momento de colocar a roupa de concerto sozinho no camarim e pensando na história desse teatro. No que significa estar aqui, fazer música aqui e representar nosso país. E, como sempre, os sentimentos são muito contrastantes. Tem sempre muita pressão, responsabilidade, mas tem também felicidade e gratidão. São aqueles momentos que uma pessoa sonha sempre de estar vivendo e muitas vezes não consegue alcançar. É a segunda vez que estou aqui com os palas da USESP. E... É imensa gratidão, imensa felicidade, mas também imensa a responsabilidade de estar nesse palco. Agora vão me trocar, vou estudar mais um pouquinho e depois se parte. E aí... E aí...